Carros e consórcios ainda aqui na house, na casa da BMW, onde acontece o lançamento do I3. E já está do meu lado o diretor superintendente do grupo GNC, Gessino Coelho Filho. Gessino, o grupo GNC é um dos maiores grupos automobilísticos automotivos do Brasil. E nos últimos anos, ele é o maior, foi quem mais se destacou. Agora, com o advento da BMW, nosso grupo, juntam-se duas forças, o BMW e o grupo GNC. Qual a expectativa desse lançamento aqui em Salvador? A expectativa é um grande sucesso. Acho que Salvador está preparada para receber esse novo produto, que é o futuro do mercado automobilístico. São os carros elétricos com zero emissão de gás carbônico. E quanto à marca, esse é um novo começo para o grupo, onde a gente pretende focar bastante nesse segmento premium e expandindo. Esse é o nosso próximo passo. O mercado brasileiro amadureceu muito, amadureceu muito a economia. Precisa andar mais. Mas tenho certeza que nos próximos anos veremos um mercado cada vez maior, com carros prêmios em grande volume maior nas cidades, com uma demanda maior pelo público. O público tem ficado mais exigente, com um perfil realmente de público premium, que gosta de ser de mimos, que gosta de ser sempre lembrado no pós-vendas e com um marketing mais direto. Esse é o nosso foco hoje, esse é o nosso foco para o futuro. Isso que a gente quer para o Brasil, para a gente crescer cada vez mais, como vem crescendo nos últimos anos. Parabéns, Jacino Coelho, que esse sucesso permeie toda a nação e que seja eterno. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e parabéns. Eu queria agradecer carros e consórcios por estar cobrindo esse evento. É muito importante ter esse elo entre o grupo e carros e consórcios. Assim como tivemos um crescimento proporcional no mercado muito grande, carros e consórcios vem tendo um crescimento de acesso. Isso deixa a gente muito feliz com um parceiro como vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, são palavras de um grande empresário que nos deixa emocionados e com a responsabilidade muito maior de prosseguir fazendo esse sucesso juntamente com vocês. Os grandes responsáveis por esse nosso sucesso é você internauta que acessa o nosso site carros e consórcios.com.br É você que curte a nossa fanpage no Facebook Carros e Consórcios. Muito obrigado.